Oi, pi, 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 pi Brisa, por que você matou o curirim? Também quero saber Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa, brisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa Brisa, brisa É, 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 é Bora sair de um pouco Eita, amoresta Ivan, rei dos acessórios, tamo junto Vai gostando tudo aqui, caro molesta Todo mundo perguntando Por que verdita É verdita ou frisa? Uririm Eu não sabia responder E perguntei pra ir assim Chama Brisa Brisa Por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa 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 Por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa Trabalhando em nome da sensação promove Meu parceiro Bruno Pocada Jordão Guimarães, tamo junto e misturado Raiz que divulgação Tem que respeitar papai Deu caralho e filho pegou uma baleira velho Deu uma testa de curirim? Curirim salcavo é de meio de fundo Aí pode ficar me chupando em burro no meio de um mato Eita porra Sabe que eu estou vendo visagem? Ou essa música mesmo? Passando e pô 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 Eita amor, esta DJ Bruno Donda é que gosta disso daqui DJ Bruno Donda, monta É que eu não sei falar de amor Eu falo só pra te enganar Te arrasto pro escurinho e faço você gamar Plena safadeza Olha o que rolou Tu me chamar de malvadinho Pera aí Me chama de amor Pede com carinho Me foca que eu gosto Fudeu no escurinho Ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Me pega de quadro E vem no jeitinho De frente alongado Do bigodinho fininho Assim tu me fez gozar, baby Tu me fez gozar, baby Alô Afonso na voz Tamo junto misturado Dudu Rosa DJ Sony no beat Tamo junto misturado, papai Isso é bondinho Do gato preto Chama Meu parceiro Nathan Cedês Deitar pra beijó Com uma porra dessa É que eu não sei falar de amor Eu falo só pra te enganar Te arrasto pro escurinho E faço você gamar Então, play na safadeza Olha o que rolou Tu me chamar de malvadinho Pera aí Me chama de amor Pede com carinho Me foca que eu gosto Fudeu no escurinho Ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Me pega de quatro E vem no jeitinho De frente alongado Bigodinho fininho Assim tu me fez gozar, baby Tu me fez gozar, baby Meu parceiro fugiu do cavaco O Alagoano estourado Tá com os pés ali cheio de areia Não bateu os pés Pra entrar dentro de casa, não DJ Pepa gravando tudo Pé o DJ Pepa Tamo junto, papai Puxa, cadê o contrabaixo? Nem caiu, foi Som pelo sol Já dá pra conhecer Som autenticado Do bom do gato preto Passando em pouco Eita, moresta Meu parceiro Ivan O rei e os acessórios Tamo junto Oh, oh, oh Rosa Sai de casa pronta Pro bailão Pro bailão E gostosa Do jeito que eu como na tua mão Como na tua mão Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o platão Abandonei essa tal vida louca Mas a rabadela eu não lago não Vai mostrar o pedido E filme se rotejão Ela já tá louca Faz chá que essa é a baruletão Vou falar não Vou tirar só Vou falar não Vou falar não Vou pedir pra mim E filme se rotejão Ela já tá louca Faz chá que essa é a baruletão Vou falar não Vou tirar só Eita, peraí que eu tô com a boca cheia de cupe E mori Bagueiro, jeitão, papai Passando em pouco Meu parceiro Fábio Bugaritz Alô, watch drive Melhor pendrive do Brasil Tamo junto Pronto, Tiago e CD Pra mais Que formosa Sai de casa pronta pro bailão Pro bailão E gostosa Do jeito que eu como na tua mão Como na tua mão Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o platão Abandonei essa tal vida louca Mas a rabadela eu não lago não Vai botar o pedido E filme se rotejão Ela já tá louca Faz chá que essa é a baruletão Vou tirar só Vai botar o pedido E filme se rotejão Ela já tá louca Faz chá que essa é a baruletão Vou falar não Vou tirar só É o prato mais fureira do Brasil Daquele jeitão, papai Meu parceiro King Pratas A melhor de Campina Grande Alô, realês, aliança Tamo junto e mixurado Já é fim, cê é meio Uma porra dessa Tamo junto, papai Oh Oxe, a mocega Daquele jeitão, papai O som que toca no seu paredão Tem nome, viu? E sebo, rito, rato, medo Pigs, industria Rota pra tocar no paredão Chama Mal elemento sem futuro Radão perigoso Trajado de lalá Na régua e estiloso Se envolve sem medo Se joga no golpe Vai ser maceta Não percebi, me apaixonei na sua botada Na minha JBB é só uma acertada Desse jeito que tu mete, já tô gamada Só tu cadão rolando até de madrugada Não percebi, me apaixonei na sua botada Na minha JBB é só uma acertada Desse jeito que tu mete, já tô gamada Só tu cadão rolando até de madrugada O parceiro Bugi do Carvato O Alagoa no estourado Bateu os pés pra estar dentro de casa hoje, meu amigo Passando em topo Alô, realiza alianças, tamo junto King Prata Master Drive, o melhor do Brasil Tamo junto, viu? Daquele jeitão, papai Mal elemento sem futuro Ratão perigoso Trajado de lalá Na régua e estiloso Se joga... Mas começa a parar aqui que eu esqueci, hein? Joga no golpe, vai ser macetada Não percebi, me apaixonei na sua botada Na minha JBB é só uma acertada Desse jeito que tu mete, já tô gamada Só tu cadão rolando até de madrugada Não percebi, me apaixonei na sua botada Na minha JBB é só uma acertada Desse jeito que tu mete, já tô gamada Só tu cadão rolando até de madrugada Meu parceiro de sete CDs O bruxo dos paredões Louro de CDs Meu parceiro Black CDs Tamo junto e misturado Alô, chamo de braço, tamo junto Piseiro Carií Na página que estoura o mundo do gato preto, papai Daquele jeitão Chama Cria de CDs, tô pronto Já sabe quem é, né? Pincé bondido, gato preto Piquezinho dos cria Chama Se for maguinho Eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique novinha gostosa Xereca afunda, ela já vai dar pau Preste atenção na novinha safada Naquele pique hoje eu vou te mandar Essa novinha ela já tá loucona Já tá querendo sentar Essa novinha ela já tá louca E como é essa aqui, hein? Corre Morenita Sola Cada uno em seu lugar Essa aqui não é macumba Não se assusta Só mexe eu vou... Bota na boca Bota na cara Bota onde quiser Bota na boca Bota na cara Bota onde quiser Bota na boca Bota na boca Bota onde quiser Bota na boca Bota na cara Bota onde quiser Se for maguinha eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique novinha gostosa, xereca afunda, ela já conta pau Fecha atenção na novinha safada, naquele pique hoje eu vou te mandar Essa novinha ela já tá loucona, já tá querendo sentar Essa novinha ela já tá loucona, e porra é essa aqui hein? Correr morenita sola, cada uno em seu lugar Essa aqui não é macumba, não se assusta, só mexe o bom Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, solta na cara, bota onde quiser Bota na boca, solta na cara, bota onde quiser Bota na boca, solta na cara, bota onde quiser Meu parceiro Ivan, o rei dos acessórios Ei, peraí que colheu a moça que tá furando dentro do bucho aqui Deu caralho aqui, deu caralho pro que quiser JR veículo de Campina Grande LA, voo, filho da novinha WM turismo e o cobalho pra tudo contigo Essa novinha, tudo repetido, parece até Minha roupa ré que eu tinha antigamente Daquele jeitão, bom Isso é bondido, gato preto MC Driga, tamo junto e misturado viu Chama Passando e pô 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 Eita moresta É assim ó Essa novinha é especialista Malvada, perigosa Só gosta de transar Loucona usando droga Essa novinha é especialista Malvada, perigosa Só gosta de transar Segura aí, Rai Essa menina é masoquista Louco nela Não se cansa Cê tá gostoso Na vara Ainda pra fora No laço Essa menina Gente, peraí que eu cansei aqui, vai Não se cansa Ela se cansa Já que gosta de transar Usando droga Então vou te ensinar Essa putaria Então pra fora o lança Enquanto eu vou por cima Pra fora o lança Sentir adrenalina Então pra fora o lança Sendo adrenalina Já que gosta de transar Usando droga Então vou te ensinar Essa putaria Então pra fora o lança Enquanto eu vou por cima Pra fora o lança Sentir adrenalina Então pra fora o lança Enquanto eu vou por cima Pra fora o lança Rapaz, lá em casa tem um leitinho lá, eu acho que eu faço com os cunhotinhos do governo Tô com medo de um chá de capa em santo, deu caralho, boca de velha Chama, doutor Bruno, Alodonto, tamo junto e misturado, viu? Alô, Leonardo, Story, tamo junto, vem assim, ó, chama Essa novinha especialista, malvada, perigosa, só gosta de transar Loucão, usando droga, essa no... é a mesma letra, toda a música todinha, hein? Olha, negosa, só gosta de transar, vem assim, papai, ó Essa menina é masoquista, loucão, ela não se cansa Cê tá gostoso na vara e ainda baforando o lança Essa menina é masoquista, loucão, ela não se cansa Cê tá gostoso na vara e ainda baforando o lança Já que gosta de transar, usando droga, então vou te ensinar Essa putaria, então baforando o lança Cê tá gostoso na vara e ainda baforando o lança Enquanto eu vou por cima, baforando o lança Cê tá gostoso na vara e ainda baforando o lança Cê tá gostoso na vara e ainda baforando o lança Alô, Black CDs, Londo CDs, meu parceiro é RD7 CDs O Bruxo com os Paredons, tamo junto, viu? Chama, alô, JR, veículo de Campina Grande L.A. M. Golf das Novinhas Lá do M. Turismo, Grupo Global, Aposta da Cultiva Chegou na minha cama com marra de bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinado e só se envolveu uma vez O que que aconteceu que ela tá querendo refei Vixe, ó, tô entendendo nada A malvadona sentou e ainda ficou apaixonada Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Bota da luta, bota, botadinha saliente Chegou na minha cama com marra de bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Ela falou que era treinado e só se envolveu uma vez E o que que aconteceu que ela tá querendo refei Vixe, ó, tô entendendo nada A malvadona sentou e ainda ficou apaixonada Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Alô, Leonardo Stone, tamo junto e misturado, viu? Meu parceiro DJ Bruno Alô, tem que respeitar daquele jeitão, viu? Chama, isso é bonito, gato preto Alô, macho e drive, melhor pendrive do Brasil, tamo junto Meu parceiro Anderson, é nóis Chama, porra Aham, eita porra Será que eu tô vendo mensagem ou essa música mesmo? Sacrata na voz, João Vasculano Eu tenho a pena, chama Então cê liga, convoca as bandida Avisa que hoje é gololo lá na VL mesmo a fita Avisa, faz o que você quiser, bandida Hoje cê toma doce, pede a vergonha, calcinha Calmou, amor, pausou, chegou Reclame de pipim Ela pensou que era papo, foi para em Maragogi Se fudeu, chegou, cê não quis ir E agora a caravana tá montada e nós vamos partir Tchau, obrigado Forte abraço Hoje é revoada, faz danada do outro lado Nós tá pesado, mas tá ligado Quem não é de verdade é melhor nem colar do lado Eu disse tchau, obrigado Forte abraço Hoje é revoada, faz danada do outro lado Nós tá pesado, nós tá ligado Quem não é de verdade é melhor nem colar do lado Então cê liga, convoca as bandida Avisa que hoje é gololo lá na VL mesmo a fita Avisa, faz o que você quiser, bandida Hoje cê toma doce, pede a vergonha, calcinha Calmou, amor, pausou, chegou Reclame de pipim Ela pensou que era papo, foi para em Maragogi Se fudeu chegou, cê não quis ir E agora a caravana tá montada, então vamos partir Tchau, obrigado Forte abraço Hoje é revoada, faz danada do outro lado Nós tá pesado, mas tá ligado Quem não é de verdade é melhor nem colar do lado E eu disse tchau, obrigado Forte abraço Hoje é revoada, faz danada do outro lado Nós tá pesado, nós tá ligado Quem não é de verdade é melhor nem colar do lado Daquele jeitão, papai Isso é bom divulgar pro preto Meu parceiro MC Secreto, tamo junto e misturado Daquele jeitão, ô Tamo junto meu parceiro Gato Preto Secreto na voz, tão base curando Fudeu DJ Rael, Arena VL Chorou, papai Chama O Chão Sega Chama Repertoram o nome do bom do Gato Preto Volta pra tocar no faridão Piques Indusria E bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba E chamar as amiguinha que gosta da cachorrada E bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba E chamar as amiguinha que gosta da cachorrada Sequência de botadona Na rabada Essa malvada Sequência de botadona Chama E ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai se pá, pá, pá Pra nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai se pá, pá, pá Pra nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai se pá, pá, pá Pra nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada E bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a braba E chamar as amiguinha que gosta da cachorrada E bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a braba E chamar as amiguinha que gosta da cachorrada Sequência de botadona na raba dessa malvada Sequência de botadona, chama Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pa, 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 nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pa, 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 nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá A roupa dela é super soltada A setadinha é rebolada Vai ser papá, papá Vai ser a roupa dela Alô, Bruno Aldonto, tamo junto e misturado, papai Chama, Leonardo Story, tamo junto Baqueiro e Reitão Alô, Tiago em CDs Jefim em CDs, tamo junto Black CDs, Loudo em CDs RD7 em CDs O bruxo nos paletões